Olá, hoje faremos o resumo daquilo que tem sido a Computex, mostrando alguns dos prémios que já foram ganhos. Falaremos também de outras notícias de hardware, software e gaming. Bem-vindos às UAM News. Começando por hardware, ficam 5 dos 60 prémios ganhos na Computex Taipei, que decorre entre o dia 4 de junho e o dia 8 de junho de 2013. E um deles vai para o Asus Taishi, um Ultrabook com dois ecrãs para usar como portátil e tablet, com um Intel Core i5 ou i7, 4 GB de RAM DDR3, um ecrã de 11.6 polegadas Full HD e dois modelos de 128 e 256 GB SSD. O Asus B1M, um projetor LED de 17 cm com leitor de cartões USB e que projeta resoluções de 720p, Isto sem ter de ligar HDMI, visto que projeta ligando-se aos computadores por Wi-Fi. O Aqua Float Wireless Speaker, que como o próprio nome indica é um speaker, que flutua em água e se liga a dispositivos via wireless, neste caso usando a tecnologia Bluetooth. O Peeble Watch, o conhecido smartwatch com um ecrã e paper, que se tornou famoso devido à sua campanha no Kickstarter, que arrecadou 10.266.845 dólares. Este relógio, que custa 150 dólares, liga-se ao iPhone e a dispositivos Android e permite interagir com os mesmos através de apps dedicadas. E a Silverzone AP123, uma fã que reduz ainda mais o ruído do que uma fã convencional pela forma como redireciona o seu ar, graças às páginas da ventoinha, que têm três formas diferentes. Passando para o software, para o Glass, A Google lançou uma atualização que deixa aos utilizadores que têm o dispositivo adicionar legendas às suas fotografias e ainda adiciona a capacidade de fotografar em HDR. A tecnologia em que são capturadas duas fotografias, uma mais clara e uma mais escura, e que cria uma imagem final com mais detalhes e contraste. A AMD deixou a sua exclusividade para a Microsoft Windows e promete trabalhar em mais dispositivos que corram sistemas operativos Android e Chrome OS. Na última semana, a equipa da Swam voltou para o top 100 das melhores equipas de folding, um projeto que, através da instalação de um software no computador, ajudou a encontrar curas para doenças como Parkinson's, Huntington's e também Alzheimer's. Passando para a gaming, a Blizzard confirmou o lançamento de Diablo 3 para Xbox 360, com um co-op de 4 jogadores, sem Action House e com todos os updates que saíram no último ano. Diablo 3 sairá para a Xbox 360 no dia 3 de setembro. Ainda no mundo da Xbox, o novo comando funcionará também por USB, sendo que para isso basta ligar um típico cabo mini USB. O comando também tem melhorias no áudio do auricular e é localizável pelo Kinect, sendo que a consola poderá trocar a posição do split screen dependendo da posição do comando e do jogador. E para terminar, para quem jogou Castlevania Lords of Shadow, a Konami tem um novo trailer que nos mostra a sequela do jogo e nos dá um apetite sobre para onde a história segue. E por hoje é tudo. Para estas e mais notícias, sigam o fórum da ZUAM. Se gostaram deste vídeo, carreguem no botão, polegar para cima. Eu sou o Xog e vocês estiveram com a ZUAM. E aí